Isso que é importante. Eu vou conseguir te derrubar, eu nem vou. Eu vou andar nele depois. Vai pisar, se não for pro resto. Tudo bem, tudo bem. É por uma boa... Uma boa causa. Ah, fez isso tem tudo aí dentro. Vamos pro Rock. Tem outro, né? Tem outro, né? Um, dois, seis, é o... Estamos organizando as latas aí. Salve, salve, rapaziada. Bom dia, já chegamos aqui em Apucarana. Decidimos já as cores que a gente vai usar. Trabalhar nessas tonelidades. Eu e o Mano Escher. A gente vai... Dividir esse espaço aqui todo. No caso, ele vai trabalhar aqui. O Escher, eu vou trabalhar aqui. Vamos interagir de alguma forma aqui no portão ainda também. E fazer esse espaço todo. Trabalhar nessas tonelidades sem contorno também. E é isso. Aí, rapaziada, já compramos um olhinho novo. Poder fazer o roxo. No caso, misturar o roxo nesse balde. Depois de jogar ele pra cá. Vai dar um roxo mais opaco, eu acho, velho. Porque esse aqui também não é tão azul, não. Tá quase. Ainda mais escurecida, mas... Vai aí, vai se vermelho. Vai em olho, né? Vai, né? É, eu já tivesse comprado pigmentos, vermelhos. Ah, vê se tem tudo aí dentro. Tem outro, né? Claro, eu faço lá um monte, pô. É? Claro, meu trabalho, minha vida. Todo dia. Legal, meu irmão. Sem dúvida, pintar tudo mesmo. No apartamento dá um toque de grafite? Sim, eu já pintei o meu. Não é um toque diferente? Sim, a minha casa é pintada. Claro. Deu movimento forte lá, tem escola. Aí, antes de passar no muro todo, vamos dar uma trabalhadinha nele aqui antes. Os lugares que estão saindo. Um sábio pro Rasmolk. Da hora. Já fez um trampo lá em Blumenau. E deu um sábio também que veio uns trabalhos meus. Da hora. É isso aí. Vamos finalizar aí. É isso. Estamos quase lacrando, só falta aquele toquinho ali. Passar aqui embaixo em tudo. Portãozinho e bala. Aí, antes de tudo, fazer uma parada muito importante que é limpar os rolinhos. Passar uma água aqui, passar na bandeja e nos rolinhos já pra poder usar eles depois novamente. Eu tô com essas cores aqui. Que no caso vão ser as cores pra preenchimento. E como eu não vou fazer contorno, né? Vai ser como eu vou finalizar. Eu vou provavelmente pegar alguma outra que eu tenho ali no carro pra fazer o contorno. Aí, rapaziada. Começar a fazer a base do sketch. E desenvolver a letra. Aí, eu percebi que parou de filmar porque eu tava com pouca bateria GoPro. Já botei uma bateria nova. E agora eu vou desenvolver a letra S. Que tá muito alto isso aqui. Deixar um pouco mais baixinho pra... Aí, hora do almoço. E logo menos já voltamos pra continuar o contorninho. Os traços. E aí, hora do almoço. E aí, hora do almoço. Tchau, tchau. O rascunho tá feito. Bem grande, gosto bastante de como desenvolveu, como tá jogado os 3Ds. Esses são os tons que eu vou trabalhar. Aqui os azuis, os roxos, os outros azuis e as laranjas. Então, pra semana que vem tá tranquilo. E agora é ver como eu vou desenvolver eles pela letra, né? O que é isso? Tem que falar, tá muito bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A 2S? Mas ele falou em força ou não? O que é isso? E antes de começar a outra camada eu já volto aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí já apliquei uma base Ali das tonalidades De roxos Agora Oi Complicado, eu não cheguei a conhecer ele Aí rapaziada, experimentei fazer com Laranja aqui, mas eu não gostei Eu vou brincar mais com a combinação entre o Azul e o Violeta aqui Com a proposta aqui, né, que é da sombra E daí essa parte da sombra vai ficar Mais escura mesmo, eu vou trabalhar só com O azul nela Não vou botar nada de azul dentro da letra Então na letra vai ficar esses aqui Laranja E esses aqui E é isso, rapaziada Muito bom dia para nós Agora é trabalhar com os três tons de Azul escuro nas caixas Continuar esse Essa pegada que eu já estava fazendo aqui É, curtindo um pouquinho aí Estrua mesmo? Sim Tudo uma galera que se juntou para pintar Tudo uma galera que se juntou para pintar Ah, é? Ah, é? Aí, bom dia para nós Acredito que tenho filmado agora uma parte disso Se eu não filmei, puta merda Mas é isso As caixas, grande parte delas já estão desenvolvidas aqui embaixo Trabalhar mais agora nas partes de cima Que vai predominar o mais clarinho Aqui vai ainda trabalhar talvez um pouco mais escuro em alguns Mas é isso, já está uma vida interessante Trabalhar com esses E daí legal porque Acabou chegando, né? Na minha encomenda que eu fiz para chegar hoje Veio mais uma cor aqui Que vai dar para usar de brilho Nesse Erica Violet aqui Provavelmente E tenho esse aqui de brilho ainda O Lilá Sidney de outra Na Paris 68 que eu trouxe, né? Por sorte deu para usar de brilho E hoje chegou também o tom mais claro do laranja Que na verdade é um amarelo Mas ele é um amarelo alaranjado Então eu vou conseguir criar também três tons Para dar o volume, né? Que é o negócio orgânico Com essas aqui também Desenvolvendo legal Estou gostando bastante Salve, salve aí, ó Já trabalhei aqui em cima Um pouco Equilibrei esse tom Experimentei o laranja dentro da letra Aí você é bem sincero que eu não gostei Não bateu não Então Eu vou refazer essa parte aqui Vou provavelmente trabalhar com esses tons aqui mesmo De violeta Mais, né? Predominante na letra Para ter essas partes de baixo aqui Com esse tom mais claro E é isso aí Agora é desenvolver e resolver Esse probleminha aqui Claro, vou jogar aqui Como está o teu instalador? Resc mesmo? É, resc 12 Resc 12 Resc 12 Salvou nas latas, hein? Obrigadão Tem cap aí? Tem, tem, tem Ah, beleza Eu acho que eu devo ter uns lá Com esse lance pra vocês aí Pô, seria bom também É nóis E aí Vamos lá. Agora já fica bem mais interessante. Mais vida, né? E elas andam melhores junto, essas duas cores. Aí dá pra equilibrar mais. Agora é trabalhar mais dentro da letra por completo com esses tons, né? Vocês vão ver aí junto comigo. Porque é legal sempre fazer, olhar de longe, né? Como fica. Pode ser que seja uma forma de equilibrar. Tem isso aqui, aqui embaixo. Você consegue uma escadinha pra mim? Tá, né? Uma escadinha não vai estar em fora. Porque aí vai ficar aqui. Deixa eu falar tudo. É. Você vai ficar melhor? Não vai ser uma coisa. É, eu vou dar um pulinho lá. Mas eu não vou ficar muito nada. Eu vou ficar um pouquinho mais. Com o braço, tá? Depois eu venho só pra tatuar. Então meu filho... Ele cai, né? É. Eu tenho que te dar bem de pato, mas eu ainda vou acordar. Eu peguei um cabo novo. Foi uma arquitetura de tênis, né? Você não chama porque não tá saudável? Você corta de tênis. 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 Tô em choque, né? Sim, sim. Não, não ligou. Deu pra ver. Tá tudo bom, hein? Os caras já cortaram de tênis. Não, mano. Nenhum deles? Não. Tinha cortado por três caras lá. Por enquanto, não é não. O orçamento assim de lá, não. É? Não, não é de lá, né? De lá, não é de lá, não é? De lá, não é de lá. De lá. Não, não é de lá, não é de lá. Não, eu não vou fazer nada com umas três pessoas. É com a minha, com o cara lá no restaurante. É porque às vezes também tem a galera aqui, tipo assim. Eu peguei um pouco. Oi? Tô lá buscar o almoço e vou no banheiro. Buscar o quê? O monstro? O almoço. O almoço. Ah, tem almoço, chegou? Tu pega lá pra nós? Pode pra cá? Então pode trazer a marmita? Pode. Demorou então. Morou? É isso, a construção da Letra Já. Vai desenvolvendo. Ali talvez tá um pouco escuro demais, tem que dar uma clareada ainda. Mas a base já tá interessante. Cuida-se, eu não vou cagar tua mão, hein? Quer deixar no chão? Relaxa. Eu quero fazer uma setinha. É isso que é importante. É isso que é importante. Vai pisar na setinha do resto? Tudo bem, tudo bem. É por uma boa... Uma boa causa. Aí. É nóis, tamo junto. Da hora. É nóis, rapaziada. Da hora mesmo. Só vou meter marcha aqui que eu tenho que finalizar esse trampinho ainda hoje. É a minha vida. É a minha vida. É isso que eu tenho que fazer. Af, não é? É, é isso que eu tenho que fazer. É, é isso que eu tenho que fazer. E aí, o volume tá adicionado bem legal já. Nossa, olhando pela câmera, é outra coisa. Nossa, é pra saltar legal aí, com as tonalidades. Aí ainda vou traçar um, vou fazer um traço, né, um contorno de leve. E agora, vai dar boa, vai dar boa. Agora fazer os tracinhos branco, fazer um bold mais grosso por fora. E dentro eu vou deixar pra fazer só depois com a agulha. Vou deixar pra fazer só isso. Vou deixar pra fazer só isso. E aí 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 Aí rapaziada, peguei o needle cap emprestado do parceiro, aí agora eu vou fazer os detalhezinhos que eu não consigo fazer com o cap normal. Fica bonita ela, né cara? Esse contraste, né, deu um grosso, sim, é muito bom, velho. Eu quero ter esse aí no meu trampo, dois demais. Aí vou jogar um Drop Shadow, uma sombra projetada pra dar mais volume. Nossa, que escuro isso aqui, hein? Não sei, acho que vai servir, vou ver. É bom que fique escuro mesmo, não é igual um preto. Mas é que eu achei que ia ser mais claro. Ah, esse aqui, é? É roxo, caraca. Aí foi a lata aqui Eu usava um pouquinho Salve, beleza, mano? Tranquilo Você não faria uma presa aqui no esquete, mano? Claro, pô Posso fazer, mano Foi quando começou tudo, né, mano? Satisfação, obrigado por acompanhar o bagulho, mano É minha vida, tá ligado, mano? Eu sei que é um bagulho que até incentivou eu a pintar pra caralho, mano Que foi a época que eu tava começando, tá ligado? Desrolei assim, vixe, dava um ônibus e passa aí pra rua Que massa, mano, pô Ficou feliz em saber, mano Obrigado mesmo Ó, tem os adesivinhos aqui, meu, mano Pô, muito obrigado Valeu mesmo, como você chama? Gabriel, mano Gabriel, valeu, Gabriel Da hora, mano, é nóis Bom trampo aí, tá nervoso Obrigado Desenvolvendo aí, valeu Aí, rapaziada A letrinha já tá saltando fora E agora eu vou soltar uns foguinhos Fazer ele simétrico aqui, com movimento E brisar um pouco aqui pra dentro do portão Como o lequote veio e fechou E brisar um pouco pra lá também Em cima, assim, juntando Ele vai fazer um outro elemento desse aqui, ó Aqui embaixo E vamos unir tudo Eu tinha separado um monte de coisa aqui Pra fazer um fogo muito louco Mas Vou simplificar as coisas Desar provavelmente esses dois tons aqui De amarelo E Talvez escureça só uns lugarzinhos Com Com esse Vermelho mais clarinho Pra jogar atrás da letra E aí Vamos lá. Vamos lá. Original, original. Valeu. Da hora. Mas provavelmente vou fazer um pouco mais depois e é isso aí. Desenvolvendo. Não. 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 Isso que é necessário na vida do cidadão, vai dando uma varridinha no trampo pra ficar tudo bonitinho. E organizado, o Mano Oeste tá passando mais uma mão ali de roxo, é isso aí, caprichado. Agora eu tenho que ir lá preparar minhas paradas e vamos fazer um rolezinho e já vamos voltar aí de novo. É isso. Valeu por acompanhar aí o rolê. A Pucarana tá muito bem. Ainda vou passar mostrando todos os trabalhos aí. Tem uma rapaziada, mas é isso. O meu tá feito. É isso rapaziada. Opa, beleza? É isso. Opa. Ai, que grande aqui. É isso. É isso. É isso. Direto ao ponto. Sem muita conversinha. Pequeno, elegante, seguindo essa linha aqui, mas um pouco deslocado pra lá pra finalizar a composição. Equilibrando com tudo. E é isso. Hoje era pra dar chuva, por isso meu objetivo foi chegar hoje já com ele quase pronto, muito rápido né. E é isso, rapaziada. Satisfação total. Vamos acompanhar até aí. Valeu novamente o Manozinho pelo convite. Wall of Street 2022. Muita tinta agora e muita tinta depois. Olha como ele vem aí. Tem um parça aqui. Vamos aqui. Salve, salve. A questão é de não ficar. Quer ficar sozinho? Se quiser pode ir lá pintar. Tô, tá? É? Tô. 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 A gente tá fazendo a escola inteira, então tem daqui até lá, indo pra cá, dá uma volta lá atrás, volta e fecha. Tudo pintado. Aí, Sari veio. Pesada, hein? Grandão. Isso mesmo. E é isso, satisfação total, salve pra PDF Crew, chegou aí também, mais pura elegância. Aqui começa a Gamex, outra Crew. Mano, Messi, pesado. Mano, Guime. Mano, Hotka também, pesado. E o bigode também. Chegando na pura elegância, né? Isso que é importante na vida do cidadão. Salve, mano, firma. Salve, mano, Gabriel. Um salve pra mim. Um salve pro mano, bônus. Salve, Hotka. Salve, Mets. E salve, Chesco. Chegamos na pura elegância. Gostei que eu fiz esse foguinho aqui, a rapaziada curtiu. Anancei logo pelo trampo, pra gente conseguir fechar mais o painel. Deu pra dar uma divertida legal aí com as letras. Trampinho de madrugada. Esse a gente começou meia-noite, foi acabar duas e meia. Salve a todos, tamo junto. Salve. Galera, não para, não cansa nunca. Meu Deus. Olha lá, bichinho. Bom dia, amigo. Bom dia. Beleza? É nóis. É nóis. Talvez mal no straão, né? N reducing. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL